Olá, meus amigos e minhas amigas internautas. Estamos entrando no ar com o informativo A Verdade dos Fatos, o informativo político que visa passar informações com realidade. O município do Surubim vive um dilema há três anos entre as promessas de campanha da então candidata e hoje prefeita Ana Célia PSB, quando de sua campanha eleitoral em 2016, Ana Célia prometia mudar a realidade da Coab 2, bairro Santo Antônio e loteamento São Tiço, onde a mesma falava que seria realizada a obra de pavimentação asfáltica ligando o bairro até a rodovia PR90, conforme você vai ver neste momento. O nosso compromisso é mudar a cara do bairro de Santo Antônio, da Coab 2 e do loteamento São Tiço. Nós vamos ligar, asfaltando desde a Rua 2, saindo pelo Detran, indo até a P90. Nós vamos fazer também um parque com espaço para a prática de esporte e lazer. Como você pode ver aí, passados praticamente... Praticamente três anos de gestão, a realidade é o inverso do que fora prometido pela então candidata Ana Célia do PSB, conforme mostraremos agora. Confira! Estou aqui, doutor Roda, revoltado com a gestão de Surubim, porque... Olha a situação. O bairro Santismo 3, o bairro Santismo 3, o 2 em 1, está esquecido, abandonado, porque no começo de campanha, em 2016, a promessa que ela fez foi asfaltar a principal, eu tenho um filho para concursir, que não é mentira, que ela disse que quer fazer a praça também, ali na frente do ENAF e até agora nada. A gente não quer que a gente ver isso, o mau cheiro, as crianças brincar, não posso deixar meu menino brincar na frente de casa, porque olha a situação, mura e soca à noite, está esquecido, esquecido mesmo o bairro. Mais uma vez aqui, uma demonstração do que eu vim falando na rede social, no rádio, que essa gestão que se instalou, que está aí, ela levou esse vídeo, Jorge, eu e muitos e muitos viram, isso aqui seria o primeiro mundo, asfalto, praça, olha o resultado. Então pregaram um programa de governo em 2016, isso foi executando isso. Agora, você tem ideia, quanto foi gastado só esse ano, da infraestrutura do urbanismo aqui em Fulvim? 4 milhões. 4 milhões foi gastado no urbanismo aí. Veja, aí é o que eu digo. Dinheiro em Fulvim tem, dinheiro do nosso importe, dinheiro através da arrecadação dos impostos federales, estaduais, municipales, tem muito, tem muito gasto, só que a população não sente, não sente, o efeito que beneficia esses gastos. E aí só tem uma maneira da população sentir esses efeitos dos gastos da gestão, porque é mudança de gestão. E a gestão será mudada quando o povo serão chamado para mudar essa gestão em 2020, que é no próximo ano, que é o ano da mudança. Então está aí, esta é a realidade nua e crua de hoje na cidade do Surubim. E o médico e pré-candidato a prefeito nas eleições de 2020, doutor Valdir, diz que a solução é a mudança e quem faz esta mudança é a população. Este foi mais um informativo do A Verdade dos Fatos.